Olá, começando mais uma edição do Estação Cultura. E hoje temos música ao vivo com a Luciana Girardello e o Felipe Semin, que apresentam um projeto de bandolim em voz no Meme Santo de Casa. Tu também fica por dentro de mais uma mostra que integra a Bienal do Mercosul e de dicas da Feira do Livro de Porto Alegre. E a gente começa com fotografia. A artista e professora Sandra Rey apresenta na Galeria de Arte Mamute a exposição Espelho d'Água. A experiência estética em situações de deslocamento é importante para a artista plástica Sandra Rey. Para isso, busca pontos de conexão entre as imagens e discute sua virtualização. Eu tenho me investido nessa pesquisa de contradizer um pouco o dispositivo que eu uso, que é a fotografia, que torna tudo que a gente vivencia no espaço tridimensional, bidimensional. Então, eu quero retornar ao tridimensional através de algumas estratégias. Apostar na poética da Sandra. Eu acho que a Sandra tem um trabalho belíssimo, muito forte e que estava merecendo se soltar, sabe? E eu acho que dessas nossas longas conversas, a gente conseguiu atingir esse objetivo de realmente mostrar a Sandra de uma forma muito complexa. Assim, ela mantém o trabalho que ela vem desenvolvendo ao longo de vários anos com o desdobramento das imagens, mas eu acho que aqui esses objetos eles ganham forma, eles ficam tridimensionais, eles ganham ângulos, as fotos saltam da parede até o ponto de virarem objetos que partem do mesmo princípio do desdobramento, né? Tem sempre um corte, uma sequência, um reajuste, um reenquadramento. No virtual, tudo pode acontecer, né? A gente pode modificar. Eu procuro não agir, não manipular a imagem no sentido de tirar essa conotação de realidade. Mas, para mim, a justaposição é uma operação muito importante que ressignifica as imagens que eu uso, né? Então, quando eu coloco uma fotografia do lado da outra, não é nem mais a primeira fotografia, nem mais a segunda, mas é a relação que se estabelece entre as duas, né? A mostra exibe obras que proporcionam ao público explorar o roteiro de Sandra no desenvolvimento do trabalho, que mantém uma relação próxima com a paisagem. Nessa exposição, eu mostro fotografias de arquivos de três lugares diferentes no Brasil. Um deles, que tem essas casas, é na Colônia Z3, na Praia do Laranjal, em Pelotas. Depois, na ilha de Combo, que são essas paisagens aqui, que ficam em frente a Belém, Pará. E de um percurso que eu fiz em trem de Ouro Preto à Mariana, em Minas Gerais. O título, ele amarra uma série de questões da exposição. Além de ter água por toda a exposição, direta ou indiretamente, porque as imagens vêm de caminhadas, ou de passeios de barco, ou de passeios de trem, que a Sandra foi fazendo, foi coletando pedaços de diferentes paisagens, e tem muita água que permeia tudo isso, também veio da ideia, enfim, de Foucault, de entender a junção de utopia e heterotopia e usar o espelho como metáfora disso. Então, a gente queria mostrar como essas imagens se desdobram e viram uma coisa que tu te questiona, se ela é real, se não é, se é uma montagem, e como o nosso olho identifica isso, né? Nós estamos vivendo num mundo em franca transformação, e nós não sabemos no que isso vai dar. Então, esse trabalho é um pouco um comentário sobre isso, sobre a situação, até onde a tecnologia pode nos construir um mundo melhor, até onde ela pode nos destruir. Agora uma dica de teatro para esse final de semana. Estreia nessa sexta, no Espaço Cultural Crisálidas, a peça Os Sete Gatinhos. A montagem faz parte do projeto Cenas Interiores, mostra de teatro do interior gaúcho, e será encenada pela Companhia Retalhos de Santa Maria até domingo. Agora artes visuais, a mostra olfatória, o cheiro na arte, integra a programação da 10ª Bienal do Mercosul, e pode ser visitada no segundo andar da usina do gasômetro. Uma interpretação além do olhar é proposta ao público. Aqui é possível ter uma experiência sensorial, sentir o cheiro de uma obra artística. A ideia justamente partiu de discutir essa questão que a gente chama de um privilégio do visual na construção artística. Geralmente as pessoas esperam fruir, sentir as obras a partir do olhar. As pessoas vão aos museus, vão às galerias para ver coisas. Então aqui a gente queria construir uma exposição que as pessoas tivessem a sua experiência artística a partir de outros sentidos. O sentido privilegiado é a visão, mas não só a visão, mas uma discussão mais ampla sobre as possibilidades da experiência artística através dos sentidos. Então pode parecer algumas pinturas, por que determinadas pinturas estão no espaço, porque elas remetem também a uma relação com outros sentidos, com outras questões da visão. Obras de 29 artistas investigam o potencial do olfato no entendimento estético, considerado um dos sentidos mais ligados às emoções. A arte não é construída exclusivamente pelo sentido da visão, pela capacidade de ver, mas também ela é construída a partir da participação e de diversas sensibilidades sensoriais. Ela tem essa característica de escapar desses espaços típicos do mundo da arte. Ela é uma exposição muito pioneira no seu propósito, porque é a primeira vez que se faz no mundo uma exposição com relação ao olfato e com relação aos sentidos com essa dimensão. Então ela tem um pioneirismo na sua ação e um pioneirismo também de abordar questões de trazer artistas que trouxeram a relação entre arte e vida para a própria produção artística. Não só na sua relação com o objeto artístico, mas transformando o objeto artístico também com o espectador num elemento de fusão entre eles. Então são questões que estão no mundo, são elementos do mundo que são trazidos para a construção da sensibilidade artística. Hoje a Feira do Livro de Porto Alegre recebe o autor Paulo Jorge Pereira, conhecido como PJ Pereira. Publicitário e artista visual, tem feito sucesso com sua trilogia Deuses de Dois Mundos, a trilogia Época dos Orixás, que reúne literatura fantástica e mitologia africana. O autor participa de uma conversa no Santander Cultural às 7 da noite e às 8 autografa na Praça de Autógrafos. Agora a gente confere o book trailer da série Deuses de Dois Mundos e na volta do intervalo tem música ao vivo aqui no Estação Cultura. Tempos atrás, adivinhos eram consultados para qualquer decisão importante. Quando plantar, com quem casar, quem deveria ser o novo rei? Um dia, Orumila, o maior adivinho de todos os tempos, viu seus instrumentos se calarem. Os dele e de todos os outros adivinhos do mundo. Os imortais então ordenaram que Orumila recrutasse um grupo de guerreiros para trazer o destino de volta. Os imortais então ordenaram que Orumila recrutasse um grupo de guerreiros para trazer o destino de volta. E ele é o meu prazer, uma princesa que sempre consegue o que quer. E esse livro que viraria um Deus, um Deus. Faz hoje quase um ano que eu não vou visitar Meu barracão na penha que me faz sofrer e até mesmo chorar Por lembrar a alegria com o que eu sentia Um forte laço de amor que nos unia Não há quem tenha mais saudades lá da penha Do que eu juro que não Não há quem faça Me fazer perder a força Só a saudade do barracão Mas veio lá da penha hoje Uma pessoa Que trouxe uma notícia do meu barracão Que não foi nada boa Já cansado de esperar Saio do lugar Eu desconfio Que ele foi me procurar Não há quem tenha Mais saudades lá da penha Do que eu juro que não Não há quem faça Me fazer perder a força Só a saudade do barracão Não há quem faça Mas vamos ver Eu desconfio Música Agradecer Muito bem, hoje o Estação recebe a Luísa Girardello e o Filipe Senin, que apresentam o projeto Trópico de Capricórnio, sábado lá no Meme Santos de Casa. Tudo bem? Tudo certo. Que projeto é esse Trópico de Capricórnio? Nós dois nos juntamos para tocar essas músicas, são sambas, bossas novas e um pouco de jazz. Enfim, nós dois somos capricornianos e acabou vindo esse nome. E o projeto super intimista, Bandolim e Voz, é essa a ideia? Primeiro show a gente fez com violão de sete cordas e voz, daí a gente decidiu mudar para esse formato. E quais são as músicas que estão nesse repertório? Tu disse estilos diferentes, reduzindo para Bandolim e Voz, mas quais são essas músicas para a gente ter uma ideia? Vai de tudo, tem de tudo um pouco, desde Noel Rosa, que foi apresentado, tem um repertório mais jazzístico, que a gente vai apresentar depois aqui, os standards, e tem umas bossas novas também, umas bossas do que a gente vai tocar, tem Tom, tem Baden, tem Vinícius, toda essa turma aí. É um momento também que a gente vê muita gente cruzando, muita gente não, mas algumas pessoas muito especialmente cruzando Bandolim e Jazz. Essa é uma ideia também, de pegar o Ramildo de Holanda, as coisas assim também. É um momento de pensar nisso também, para vocês também? Para mim, o Bandolim é uma coisa meio recente para mim, tem mais ou menos um ano que eu estou estudando. Eu tenho uma formação acadêmica em violão, depois eu fui fazer um mestrado, e durante o mestrado, para desopilar, eu comprei um cavaquinho, depois um Bandolim e fui tocar choro. E aí acabou que eu não consegui sair mais dessa, e estou tocando Bandolim, é praticamente o meu instrumento principal. Então é um instrumento do coração, mas é bem afetivo a coisa, além da questão dos estudos. Bom, vocês fazem agora um standard do jazz, então. Por favor, é isso? All the things you are. Bom, vou escutar, então, por favor. Obrigada. You are the promised kiss of springtime That makes the lonely winter seem long You are the breathless hush of evening That trembles on the brink of a lovely song You are the angel glow that lights a star The dearest things I know are what you are Someday my happy arms will hold you And someday I'll know that moment divine When all the things you are are mine guitar piano plays play èn gigà A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL